Olá, meu Deus é o Master. Falando aqui. Estamos aqui de volta com a nossa série Resident Evil 4 HD Project. Tudo tranquilo? Vamos repetir essa cutscene aqui. No episódio passado eu já vi ela. Mas cara, olha só as texturas da roupa da Ashley agora, velho. Cabelo, etc. Meu nome é Leon. Estou sob o ordem do presidente para te salvar. O que? Meu pai? Está certo. E eu tenho que te levar daqui. Agora, venha comigo. O que é a da Ashley, mano? Chamada de rádio, tal, tal. Repetindo. Cara, um helicóptero, velho. Vocês sabem que helicóptero com Resident Evil não combinam, né, velho? E aqui temos o manual da Ashley. E cara, eu peço que você já deixe seu like, se inscreva no canal, pode dar uma meta de 500 mil inscritos que logo, logo vamos chegar aí. E bora, então, continuar aqui a nossa série. O ativitário está completamente cheio, pelo que eu estou vendo, então... Nem os itens vão caber aqui. As balas de pistola estão coubendo, né? Estão coubendo. Tá, vamos juntar isso aqui. E coubeu, coubeu. Claro que eu estou falando errado de propósito, tá? Evitar que a galera... Comente aí. Bom, galera, no episódio passado, o 4K não estava real. Foi upscale, porque eu achei que eu tinha... O jogo estava rodando em 4K, mas só que a gravação foi em 2K, mano. Agora está 4K real nativo. Eu espero que não esteja nem dando queda de frames aí para vocês na gravação. Espero que não tenha acontecendo isso. Estou verificando aqui. Acho que não está acontecendo, não. E cara, vamos para uma das cutscenes mais legais desse game. E... Mas aqui é bem longa também. Bora lá, então. Bora lá, bora lá. Bora lá. Eu vou pegar a garota. Quem você é? Se você precisar saber, meu nome é Osman Sadler. O mestre dessa comunidade religiosa. O que você quer? Demonstrar para o mundo todo o mundo o poder de espalda. Precisa ter uma textura do Sadler, mano. Olha essa roupa do Sadler, que da hora. A garota do Presidente, para dar ela o poder de espalda. E então, enviar ela de volta. Não. Eleon, eu acho que eles tiraram algo no meu neck. O que você fez com ela? O que você fez com ela? A garota do Senhor. O que você fez com ela? O que você fez? com o Presidente por alguma donação. Pense ou não, é muito importante para manter essa igreja e correndo. A fé e o dinheiro irá não levará a nada, Sadler. Oh, acho que eu esqueci de dizer que nós demos o mesmo dono. Quando eu estava inconsciente. Oh, eu realmente espero que você goste de nosso pequeno, mas especial contribuições. Quando as gregas se aproximam, você se tornará meus papéis. Involuntamente, você vai fazer o que eu digo. Eu vou ter o controle total sobre suas mentes. Você acha que isso é uma maneira revolucionária para promulgar uma fé? Parece mais como uma invasão alienígena, se você me perguntar. Cara, haja coragem para fazer isso, hein, Leon. Caraca, quase matou a menina. Leon, você acabou de retratar a menina, já quase matou ela, Leon. Cara, agora olha essa imagem de fundo aqui, cara, que mudou, mano. Cara, que louco, essas imagens de HD aqui do fundo. Muito legal, cara. Tá vendo só o Leon, a Ashley aqui? Pois é, essas imagens são refeitas, não são nem remasterizadas, elas são refeitas do zero. Essas imagens aí, cara. Os caras da HD Pro te mandam a manja muito, mano, com modelos 3D e tal. Eles fizeram mais ou menos no mesmo, no mesmo a... Colocaram os personagens ali mais ou menos no mesmo, na mesma posição e tal e fizeram, mano. Tá, temos com muita coisa aqui no inventário. E, cara, vocês viram aí o Sadler, né, cara? O Sadler, o líder da religião dos Louros Iluminados acabou de simplesmente revelar o seu plano. Ah, herói, vilão malvado que revela o seu plano. Que clichê, rapaz. Ele acabou de revelar o seu plano. A gente já entendeu, então, que ele infectou a Ashley e também infectou o Leon, a gente já sabe, descontamos. E, cara, é isso, velho. É isso. Essa cuticina é bem reveladora. E, cara, os primeiros cultistas desse game estão na igreja agora. Que é os dois que tacaram a flecha lá, tá ligado? Dois arqueiros. Legal, né, cara? Ai, vim fora. Ai, 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 ai. Toma aí, meu querido. Acente-se. Para de economizar a bala. Eita, para de economizar. Chega. Vira pra cá. Morra! Não morreu ainda não? Toma, toma. Acabou, velho. Acabou a conversa, mano. Peguei aqui a bala de pistola que ele dropou. Eu ia falar doou, mas... Não tem nada de doação aqui, não. Beleza. Então, bora continuar agora pra vila de noite. Mas, antes disso, olha uma coisa bem interessante que acontece, galera. Olha uma coisa bem interessante que acontece, que talvez vocês nunca, nunca notaram, porque vocês nunca voltaram aqui com a Ashley. Simplesmente, quando você volta aqui, ó, a ponte está toda quebrada. O caminho foi destruído. Eu não posso voltar por esse caminho. Vocês podem ver, ó, que não tem mais as tábuas. É, falta tábuas e tal. A gente passou aqui por lugares que faltavam tábuas. Olha só. Olha aqui, tá vendo? Faltam tábuas aqui. Isso acontece quando a gente volta com a Ashley. Por isso que a gente não consegue voltar para lá. Você lembra que eu falei que a Ashley tem animação no barco do Deolago, naquele barco lá? Pois é. Eu acho que, talvez, a gente poderia voltar por aqui e ir naquela área com a Ashley. Por isso que teria animação com ela. Mas, por algum motivo, não permitem que a gente volte. Então, enfim. Essa animação da Ashley no barco, se eu lembrar, eu vou mostrar no final do episódio. então fica aí com a gente, mano, se você nunca tenha visto. Ashley vai falar? Leon, chate as barras no arco. Ela não falou porque eu fui pra longe demais. Eu quero que ela fale, eu quero que ela fale. Vamos lá. O que eu acho fofinho. Deixa eu ver se eu peguei aqui alguma coisa. Não. Leon, chate as barras no arco. Leon, chate as barras no arco. Vamos lá. Mano, 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 Punisher. Punisher. Pronto, mano. Punisherzinho aí pra nós. Vamos lá? Acho que eu vou de punisher dessa vez. Como eu não tô fazendo... É, tô dando umas travadas, parece, né, galera? Cara, ainda bem que eu verifiquei aqui, agora vai parar de travar, tá, mano? Fui mal pelos travamentos aí. Eu acho que agora vai ficar tranquilo, tranquilinho. Bora lá continuar, então. Beleza. Temos aqui um caixote, os caixotes voltam aqui. Bora pegá-los de volta. Beleza. Vamos lá, mano. Beleza, então. Vamos para a vila de noite. E a vila de noite, galera, você não precisa retratar a Esther pra ir lá, sabia? Vocês podem, se quiserem, ir pra vila de noite primeiro, só com o Leon, né? Só com o Leon, passar de tudo e depois chamar a Esther. Ih, não está travando de nenhum jeito, cara. Então vamos lá, galera, continuar aqui. Bora que bora. Deixa eu ver. Cara, olha que legal aqui, né, cara? Aqui, ó. Olha só como estão as texturas da parede. Bom, eu esqueci que eu estou gravando em duas vias. Estou gravando tanto com o Shadowplay, tanto com o OBS. Se caso o OBS ficar travando aí, eu vou colocar o fundo do Shadowplay sem problema nenhum. Aí vocês não vão ver nada disso que está acontecendo. Bora lá. Aqui nós temos o Mercador que libera a Red Nine, uma arma bem legal, cara. Vamos dar... Eu nem examinei a Punisher, né, cara? Vamos examinar a Punisher. Olha só como essa arma está bonita, velho. Olha isso, mano. Beleza. E a TMP, cara. Olha isso. Que coisa, mano. Mas no mais é isso, galera. Agora, continuando aqui, vocês podem ver que as imagens também ali que estão embaixo de mim, eu sei que não dá para ver direito, mas olha só, estão todas em HD, cara. Mano, está incrível, velho. Vamos lá continuar. Eu espero que as travadeiras parem, mano. É, mano. 4K aqui. 1080 Ti. Mesmo assim, cara, para rodar e gravar, parece que peida um pouco, hein. Tá, não temos nada aqui. Tá, por enquanto está tranquilo. Parece que parou de dar as travadas, mano. Espero que pare mesmo. Bora lá, então. Continuar, mano. Mas estamos testando aí, né? Gravar conteúdo em 4K. Eu nunca gravei conteúdo em 4K, mano. Primeira vez. Primeiro vídeo em 4K foi o vídeo passado aí, cara. Esse do canal. Vamos aqui, então, pegar. Vai ter Spinal. Beleza. Vamos continuar. E... Ótimo. Cara, essa salinha, eu sempre achei ela muito aconchegante, tá ligado? Não sei. Tipo, ó. A gente aqui tem a cadeirinha, tem... As lenhas para você fazer um fogo, uma coisa assim. Dá muito uma vibe de... De caverna de Minecraft. Dá uma vibe de caverna de Minecraft, mano. Tem a... Mesinha, as coisas. E um forno. Bora lá, então. Aqui na Vila de Noite... Olha essa porta, cara. Olha a textura dessa porta, mano. Olha que coisa incrível. E aqui na Vila de Noite, galera... Faz o caminho, vamos fazer o seguinte. Primeiro... Tem esse ganado aqui. A gente pode matá-lo de alguma forma. Ele nasce plaga. Provavelmente, a chance... Tipo assim, 50% de nascer ou não. Eu acho que eu diria que a chance é maior de nascer. Inclusive. Que isso, gente? Estava perto o suficiente? Essa que foi doida. Beleza, né? Beleza. Vamos usar aqui a combinada. Não sei nem porque eu não recarrego essa rifle aqui. Dá licença, mano. Nossa, as balas do rifle estão bem amarelas, né, cara? Você vê na hora que eu recarrega? Olha, tem aquele carinha ali. Eu costumo chamar ele... Assim. Se você quer jogar seguro, deixa a Ashley aqui em cima, ó. Será que vai dar tempo? Não vai dar tempo. Ele vai pegar a Ashley. Vai pegar a Ashley. Sobe a Ashley. Beleza. Se você quiser jogar seguro, você deixa a Ashley aqui, ó. Beleza? Deixa a Ashley aqui. E vai lá. Vamos lá pra baixo. O ganado vai estar aqui esperando a gente. Não tem problema não, mano. Foi eu como brinco, morreu como junho. A tia vai ouvir. Ele nasce plaga. Não, não, sempre das vezes, né? Às vezes nasce, às vezes não. Então, olha a plaga em HD, cara. Olha isso. Vem no olhinho, vai. A tia que vai vir... Caraca, aquela tia. Que isso, cara? Achei ela que era a tia do fogo. Essa daqui. O cara tava subindo lá, hein? Sabe? Tá, vem a tia do fogo. Você dá dois tiros nela quando ela tá com o fogo. Que ela morre. Tia, pode correr. Correu como eu venho. Ah, vai. Que isso, cara? Crítico. Beleza. Enquanto isso, a gente já pode também matar o... O Lula que tem bem aqui. Beleza? Parou de travar, né, cara? Tá tranquilo? Deixa eu ver aqui. Vem cá, Lula. Vem. Vai nascer pro lado? Você que sabe, mano. Você que pode, vai nascer? Pedeu. Vamos lá, então, mano. Ai, caraca. Claro que independente do movimento do ganado, se a placa chega perto, ela tenta... Ela tenta... Dar a facada dela, né, mano? Pois bem. O que nós temos que fazer aqui agora... É... Pô, vamos arrapar todas as casas aqui, mano. Vamos começar por essa casa aqui. Vamos dar aquela acelerada, bora. Ah, tem as mesmas coisas, né? As mesmas coisas pra... Pra reagir aqui. Então é isso. Na Vila de Noite, todos os caixotes resetam, tá? Ou seja, você pode encontrar... Ah... E tem bombos aqui. E claro, se você for procurar voltar pra outros mapas, não tem como, tá? Não tem como, ó. O portão... Ah... Está fechado. Tal, tal, tal. É isso, cara. Vamos dizer que ele fala desse outro portão aqui. Vamos ver como é que ele está. Ih, rapaz, ó. Fechadão também, cara. Mesma mensagem. Tacaram um monte de madeira nos portões. Peraí. Peraí, cara. Peraí, 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 peraí. Peraí. Tem uma coisa que faz sentido aqui agora. Ah, não. Não faz, não. Esquece. Eu ia falar que eles tiraram aquelas madeiras da ponte. Lembra que a gente viu que a ponte quebrou? Mas não faz muito sentido porque o Leon consegue vir aqui sem salvar a Ashley e a ponte está boa. Então... Mas é interessante, né? Está faltando um monte de madeira na ponte. Não, pode ter a ver, cara. Está faltando um monte de madeira lá na ponte e as portas estão agora trancadas com madeiras gigantes, com tábuas gigantes. Pode ser que tenha a ver, sim, mano. Vim pro lado errado porque falta outra casa ali. Mesmo as examinações. Ainda tem um negócio pingando aqui também. Interessante, cara. Eu nunca presto atenção nesse detalhe desse look não, cara. Ah, é. Vamos testar quem é mais forte. O Leon ou o Ashley? Quem será que os dois é mais forte? Será que os dois é mais forte, mano? Vamos pegar a Ashley aqui. E a câmera bugou. Tá. Vamos ver uma coisa que ia acontecendo nesse exato momento. Vocês não vão acreditar, cara. Não vão acreditar. Eu não acreditei. Desculpa. Ashley, como você vai entrar aqui dentro, cara? Como você vai entrar aqui dentro? Como... Ashley, você é fraca, velho. Você não consegue entrar aqui dentro. Que isso? Maluco? Como que... Pois é, mano. Vocês se enganaram. A Ashley é forte pra caramba, mano. Vocês se enganaram, eu devo dizer. Bom. Agora é só morrer como um vento. E morrer como um jumento mesmo. Não tem muito o que dizer. Ah, é sério? Que na hora que vocês e dois e sincronizarem... Droguem. Olha, meu filho. O sincroniza. Não sei por lá, não, rapaz. Chatão, hein, menor? Chatão, hein? Nossa, é por lá, bem na hora. Calma muita graça da brincadeira. Tá bom? Bora. Que a puncher ali atravessa dois corpos, né, cara? Ih, recarreguei. Mas tá bom. Eu acho que o melhor seria não ter recarregado. Mas estamos com muita bala de TMP também, cara. Tá maluco? Muita bala mesmo. Vamos vazar, vai. Seguindo pro voo, que eu tô psiquinha. Isso aí, mano. Valeu, é nóis. Bora lá, bora pra fazenda de noite, cara. Olha só isso daqui. Pronto. E aí a charada fica lá dentro esperando, sabia? Deixa eu... Deixa agora a gente... Ah, é verdade. Olha as notinhas. Uma coisa que eu não tô mostrando pra vocês, né, cara? É que as notas... Olha só. Olha como que ela tá, mano, essa nota. Tá vendo que ela tá fechadinha? Fechadinha. Tipo um mapinha. E aqui, ó. Tem... Elas estão escritas em espanhol. Tá vendo? Ó. Tem fechadinha aqui, tal, tal. E aí quando pegamos a nota, olha só. Ela se abre. O cara... Ou seja, os caras da Glyprost viram como que a nota é feita. Como que ela é um rolinho de papel. E eles fizeram igual pra ficar fora ali pra você pegar, mano. Olha isso, mano. Olha o nível de detalhes. Olha o mapinha aqui da vila e tal. É... E eu acho que eu peguei notas pra trás e não... E não li, né, cara? Impressão minha. Bom, enfim. Essa aqui, basicamente... Essa nota tá falando o seguinte. Aonde Sarah está é desconhecido. O Luiz Sarah sumiu. Ele deve estar usando uma passagem secreta que o seu avô ensinou a ele que caçava nessa região há muito tempo atrás. Ou seja, o avô de Luiz é dessa região e ele caçava aqui há muito tempo atrás, cara. Então, a origem de Luiz Sarah... Eu falei lá no vídeo da origem de Luiz Sarah... Luiz Sarah que a origem dele é aqui. Ele é daqui. Ele é dessa região. Eu tenho certeza que ele está escondendo sua propriedade na floresta. Que o Luiz Sarah, ele roubou, né, a amostra da plaga do culto. E ele está escondendo ela. Se o seu avô fosse vivo, eu usaria para achar Luiz. Mas como que ele conseguiu descobrir sobre o ovo injetado em seu corpo? E o fato que ele conseguiu removê-lo é preocupante. Ou seja, Luiz Sarah também foi infectado com o Las Plagas. Ele conseguiu descobrir que estava infectado e removeu o ovo do corpo dele, né. O ovo do Las Plagas. E o Vitoris não sabe como, cara. Provavelmente ele criou aquela máquina lá da ilha, né. Que faz isso, né. Que remove a plaga, etc. Outro fator que me preocupa é que Luiz Sarah escapou da nossa propriedade bem antes do a gente americano chegar. Eu não acredito que é só uma coincidência. Tem que ter outro jogador nessa história. Ou seja, o Luiz Sarah roubou a amostra por algum motivo. Por que logo antes do Leon chegar? Hum. Ou seja, não foi depois. Não foi porque o Leon chegou que ele roubou. Foi antes, entendeu? Enfim, basicamente eles têm agora que capturar o Luiz Sarah o mais rápido possível e infectá-lo novamente. Então essa é as notas, mano. É, beleza. Não peguei nenhuma nota sem ler, não. Então, beleza. Interessante, né. Nós descobrimos aqui nessa nota que o Luiz tem avô e que ele é dessa região. É uma nota reveladora, cara. Vamos dizer. Uma nota reveladora. Cara, se não pegar o tesouro de dia, ele tá aqui de noite, será? Agora estou curioso. Mano, isso fede. Ele fala. Deve estar, né. Vamos lá, meu filho. Vem aí, vem aí. Vem a geral. Pode vir. Não correu como vento. Morreu como jumenta. Vai logo. Que isso, cara. Deu crítico. Vamos lá, meu filho. Chama a atenção do cara ali também. Ele não tá vendo a gente. Que isso, cara. Deu outro crítico. Tá, beleza. Tá vindo um carinha ali. E a tia. Vamos ver se dá um headshot duplo ali neles. Não dei. Ok. A tia morreu? Ou nasceu plaga? Normalmente, ela às vezes nasce plaga. Bom, mas... Esses caras também nascem plaga ali. Nasceu ou não? Nasceu. Tá. Eu vou querer vender esse rifle. Então, eu não vou mais usar o rifle. Deixa eu chamar a atenção daquele cara ali. Venha logo, meu querido. Você chega aí. Beleza. Vamos pegar todos os itens aqui. Beleza. E a tia não dropou nada, velho. Ó, temos mais daqueles negócios aqui cheio de coisa dentro, né, cara? Cheio de... Terra dentro, sei lá. O cara tá vindo. Pare-se. Bom, eu sei que a gente consegue pegar os medalhões de volta, né, cara? A gente consegue pegar os medalhões se a gente quiser. Vem cá, meu querido. Os medalhões, se a gente não tiver que pegar antes, se a gente tiver que pegar agora. Tem essa. Vamos lá. Acho que eu vou levar, será? Tava um pouco perto. Mas não levei. Tranquilo. Vamos chamar a Ashley já? Peraí. Beleza. Acho que agora já pode chamar. Já podemos chamar a Ashley. Pode vir, Ashley. Ela vai subir aqui, tranquilo. Enquanto a gente mata essa tia aqui. Quer dizer, com certeza já podemos chamar a Ashley. Mas tá, faltou pegar um... Um barril ali, cara. Que isso, cara? Sai de perto. Sai de... Perto! Sai, 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 sai. Beleza, então. Espera aí, espera aí, Ashley. Vamos lá rapidão pegar o 8 ali e já voltamos. Bom, galera. Espero que tenha parado as travações aí. Eu dei um negócio aqui. Eu fechei o jogo. Fechei o OBS e abri o OBS primeiro. Parece que se fazer isso, a prioridade fica no OBS, né? Vamos ver, vamos ver, mano. Se isso funciona mesmo ou não. Até agora tá perfeito, cara. Mas relaxa. A única coisa que vocês vão ver travando vai ser meu webcam. Porque o que acontece? Eu gravo a tela do jogo no OBS, essa tela do jogo e meu webcam junto. Mas eu também gravo separadamente o jogo, né? Então... E esse não trava. Então no máximo que vai travar vai ser meu webcam aí pra vocês, tá bom? Ih, foi mal, cara. Pô, vamos lá. Eu acho que agora não vai mais... É, agora vai ter parado. Cara, olha essas texturas, cara. É muito legal, né, cara? Tô toda a saída da Ashley ali quadriculada e tal. Bem direitinho. Vamos lá, então. Ih. Abriu a porta. Ela destrancou e a gente vazou. Por isso só podemos passar aqui com a Ashley. Bora lá, mano. Agora cabana, né, cara? Cabana, cabana. Esse mercador aqui, o que eu faço nele? Eu vendo... Eu vendo o rifle. Porque eu já coloco muito espaço no inventário. Não precisamos do rifle, pra falar a verdade. E eu gosto de comprar o estoque da TMP. Exatamente aqui também. Vamos lá. E... Tudo certo, velho. Tudo certo. Vamos sempre equipar o estoque, que eu sempre acabo esquecendo. Bora dar aquela roubada no inventário também. Beleza. Esse rifle não ficou o nosso inventário. Galera, outra coisa que vocês estão falando aí. Eu já sei desde o primeiro dia daquele mapa secreto do H.D. Proust, tá? E vai ser no próximo episódio que a gente vai ver ele. Chamando de rádio. Bora ver. Leon, eu tenho algumas boas notícias. Eu gostaria de não ouvir. Bem, eu tenho medo de te dizer, de qualquer forma. Nós perdemos contato com o chopper. Alguém deve ter tirado. Mas não podemos determinar quem. Meu Deus. Nós estamos preparando outro chopper para você. No entanto, eu quero que você... Cara! Entrou. Ela acabou de falar que deve ter derrubado o helicóptero que mandaram. E vai mandar um outro helicóptero. É nem à toa. Não é à toa que a minha ficou com isso como um pecado. Vários pecados, eu acho. Cara, pelo... Que isso, cara? Quem foi que derrubou o helicóptero? Onde derrubou o helicóptero, cara? Isso aqui deveria ser... Um pouco mais explanado para nós. E onde era o ponto de extração mesmo? Ela falou lá... Extraction Point. Hum... O objetivo está mostrando aonde? Aqui... Que lugar é esse? O objetivo está mostrando lá no castelo. Lasca-se. Tá bom, né? Vamos continuar então e ver a cutscene da cabana. Bora. Tanto de ganados do nada, velho. Tá maluco. O que vamos fazer, Leon? Não sei dizer, mas nós estamos sanduíche. Não sei o que é, né? Pronto, naquela cabana. Senhor. Leon. Um pequeno mundo, hein? Bem... Eu vejo que o presidente equipou a sua filha com balísticas também. Piada sexista. E eu não acredito que há alguma relevância com a minha figura e com a minha espécie. Quem é você? Oh, oh, desculpe-me, Vossa Senhora. Talvez a jovem linda possa querer se apresentar primeiro, antes de perguntar alguém o nome dele. O nome dela é Ashley Graham, a filha do presidente? Ela é... Bem, você sabe... Não se preocupe, ela é legal. Ah, não se preocupe. Cara, a gente tem que ficar bem fofinho, né, mano, com esse mod. Antes de você se tornar em um deles, de qualquer forma. Olha! Um monte de ganado, vamos lá. É o jogo, ok? É o jogo. Bora, Luiz. Bora lá, então. Cabaninha pra nós. Cabaninha pra nós. Cabaninha, vamos tentar fazer a estratégia sem danos? Que eu acho que, basicamente... Ah, eu tenho que deixar os caras entrar logo. Vamos logo. Basicamente é isso. E... Ficar usando a shotgun aqui embaixo. Vou levar essa, porque eu vou carregar. E carregar na hora errada não é uma coisa boa. Eita, Luiz. Acabando em HD. Não, eu quis saber. Vamos jogar mais aberto, hein, cara. Mais levando danos. Mais aberto aos danos da vida. Vem lá, salvar o Luiz. Não deu pra salvar, cacete. Sai! Tá de... Vamos lá, mano. Parceria aqui agora. Parceria. Parceria, velho. Parceria, Luiz. É nóis. Ó, eu vi que tá fechado. Caraca, abriu a guarda. Sai! E um dá cobertura pro outro. Eu fui derrubar a guarda, Luiz. Eita! Que isso? Calma aí, vamos... Uma erva combinada aqui. Vamos lá, estamos aqui pra levar dano mesmo. Uma flecha, por que não? Por que não, velho? Bora lá, Luiz. É isso aí, meu querido. Vamos lá. It's game time. Bora. Caraca, olha o buraco que tá aqui. Como assim, velho? Que isso, cara? Eu nunca vi isso na vida. Esse bagulho quebra? Esse bagulho quebra assim, esse mistério inteiro? Olha isso. Que loucura, velho. Não lembro disso. A textura até ficou ruim. Cara, sinceramente, eu não lembro desse bagulho que tem de quebrar a gente inteira. Primeira, eu vou morrer. Caraca, o cara me agarrou bem na frente da plaga, mano. Não dá, né, cara? Caraca, eu tô ainda... Eu tô ainda... Achando interessante que aquele negócio quebrou, mano. Bom, vamos lá de novo, então. Dessa vez eu vou abrir aqui direto. Cara, eu fiquei intrigado que esse negócio quebrou no meio. Ah, só que quebra mesmo, normal. Eu acho que eu nunca reparei nisso. A textura ficou tudo lascada, olha só. Engraçado, né? É só com a shot, velho? Pode ser que seja. Curiosidade. Caraca. Que isso? Ah, não, né? Que piada, né, velho? Piada que o cara foi bem pra cima de mim, né, velho? Vamos testar, vamos testar nossa teoria. Ah, tá vendo? É só com a shot, galera. É só com a shot, entendi. Se for com outra área, não dá isso. Ah, meu nobre. Eu tô levando um hit kill de parada, tá? Corona? Eu te dou um, Leon. Carrega rápido antes que alguém der um suporte por trás. Não, o cara olha pro Luiz e atira em mim. Tá fora, meu nobre. Fica tranquilo aí. Fica frio aí, meu nobre. Vamos lá. Não. Valeu, Luiz. Caraca. Luiz me salvou, meu querido. Valeu, Luiz. Como junto. Meu Deus. Saia. Até que o Idley faz falta aqui nessas pradas. É porque eu tô fazendo a estratégia doida, caras. Até que normalmente eu fico lá no canto da escada campeando. Leva outra. Não fiquei porque ficar lá exposto é complicado, velho. Isso aqui fora. Pegar a erva verde que temos aqui e usar. Beleza. A Ester deve estar aqui, né, cara? A Ester deve estar escondida aqui. Interessante, né? E ele... E ele... Ele examina e fala isso. Sai fora! Faz isso. Não pegue em nome de Luiz. Valeu, Luiz. Aqui é parceria, cara. Algo em todo o outro. Cuidado. Vai! Ah, que droga. Meu Deus. Eu vou morrer, cara. Tem que me curar. Eu tenho que me curar, mano. Eu vou morrer. Ah, eu vou ter que me curar, mano. Nossa. Caraca, que merda, velho. Eu tô com muita pouca... Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo comigo? Tá, vamos parar de brincadeira. Vamos parar de brincadeira. Vamos jogar sério aqui. O nome disso é Excesso de Confiança, cara. É, eu fico... Ah, vai ser tranquilo. Vamos jogar aqui na louca. Tranquilinho. Eu salvando Luiz. Eu me salvando. Não, cara. É estratégia mesmo. Tem que ser estratégia. E acabou, cara. Fica aqui no canto da escada. Vem cá. Vamos lá. Atirando quem vier. E tá bom. É isso. Vamos lá. Vem. Se carrega rápido. Bora, não queria ir. Tá bem. Quem vier, veio. Quem vier, não veio. A volta dos que não foram. Vamos lá. Vamos lá. Bora, bora, bora. Vai. Isso que tá acontecendo. Cadê você, meu nome? Isso. Tanto de granado. Caraca. Vai uma granadinha aí só pra... Pra dar aquele gosto. Yes. Bora. Pena que a fraca não queima, né? Bora. Deixa eu pegar vocês lá, meu querido. Deixa eu pegar os itens. Relaxe. Fala de shot, inclusive. Luiz dando balas aqui. Ganhando 100 de ar. Olha só, rapaz. Vai fora. Calma. Vai. Vamos lá. Bora, 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 bora. Explosiva. Uma explosiva. Só pra explodir tudo. Vamos lá. Nem sei se for, se adiantou. Porque as piladas parecem que não levam a dano de explosiva, né? Uma coisa assim, fora de série. Vamos lá. Vamos pegar os itens. Ganado. Relaxe. Fora. Tem que carregar aqui, por favor. Ai, caraca. Tem que carregar rápido. Pronto. Luiz, eu preciso ficar lá embaixo, cara. Tem hora de acabar já. Era pra ter acabado, pra falar a verdade. Acaba, meu querido. Acaba, acabando. Acaba. Acabando. Acabou-se. Pronto, tá vendo? Estratégia sem danos, cara. Essa estratégia sem danos que eu uso pra cabana. Vamos agora ver a cutscene e as legendas aí. Cara, uma coisa que eu nunca entendo, assim, que eu nunca entendi. Tipo assim, ah, a ponte que eu vim está quebrada. O Luiz falou, o Leon falou, né? Mas, cara, com certeza tem como você rodear pelo mato, alguma coisa assim, tá ligado? E chegar no local que você veio, por onde você veio, Leon. Caraca, mano. Como assim não tem como, velho? Vamos fazer a pança dos itens aqui. Aqui era onde a Ashley estava escondida. Olha só, bem legal. E agora, como estamos sem danos, né? A gente juntou mais ervas. Ok. Interessante. E no próximo episódio, galera, vamos ter as duas rotas também com o cenário secreto do HD Project. Então, mano, deixe seu like, se inscreva no caso se você não é inscrito, para você não perder o próximo vídeo, que vai estar muito legal, cara. Não se esqueça, então, de compartilhar o vídeo, deixar aquele like, se inscrever no caso se você não é inscrito, mano. Se você gostou, tamo junto, cara. Muito obrigado a você que assistiu. Até o próximo episódio. Temos essa nota aqui, né? A nota das duas rotas. Eu vou ler no próximo episódio essa nota. Bora lá, então. É isso. Valeu, valeu, valeu. E fique aí com a animação da Ashley no barco que eu falei que ia mostrar para vocês. Valeu. E aí, galera, voltando aqui, vocês percebem que, ó, não temos como passar com a Ashley aqui, certo? Não temos como pular. Mas isso é uma coisa só quando o Leon pula. Tipo, se eu usar o treino de passar, ó. Beleza? Passei. A Ashley pula. Tranquilo. E, cara... Olha só como que está o caminho aqui todo destruído, velho. Olha isso. Mas a partir daqui conseguimos pular, né, cara? E a gente também pula, tá? Dá uma coisa errada ali, mas ela pula. Ela pula. Beleza. E é o caminho todo destruído, sem madeiras, cara. Tá vendo? Só que aqui também... Só que, olha só. Além disso tudo, aqui também está fechado, velho. Então, tipo, por quê? Por quê, velho? Por que trampar dois caminhos e... Aqui está fechado? Que doideira, cara. Como eu já nem posso voltar por aqui. Então, agora estamos aqui com a Ashley. Olha só. E vindo aqui com a Ashley, galera... Outra coisa que eu não mostrei para vocês... É os raios, né, mano? Os raios em HD. Olha só. Ficou bem legais, cara. Vamos esperar um ano para acontecer? Olha lá. Caraca. E olha só. Uma plaquinha escrito cascata. Caraca. Eu nunca reparei nesse... Nessa examinação aqui, mano. E olha só. A Ashley sobe com a gente perfeitamente. Tá vendo a animação dela, mano? É muito boa. Ela faz até um contra... Contrapeso aqui, ó. Uma hora que o barco está girando. Legal, né, cara? E essa é a animação da Ashley no barco, mano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Estou focando por aqui. Deus, eu falei, nossa. Valeu. Tchau.